O Evangelho segundo São Lucas, do capítulo 14, o versículo 8. O convidado ocupe o lugar menos importante, de forma que, quando vier aquele que o convidou, diga, amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Uma das grandes questões contra as quais Jesus lutou foi o orgulho. Jesus conviveu com homens muito orgulhosos, homens que julgavam valer mais do que de fato valiam, homens que atribuíam a si mesmos uma justiça e um valor aos olhos de Deus, inclusive, e que se consideravam superiores às outras pessoas. Esses eram os religiosos do tempo de Jesus. E Jesus conta parábolas para alfinetar esse orgulho. A gente usaria a expressão hoje para murchar o balão desse pessoal. Jesus aqui está ensinando uma grande lição de humildade. Ele está dizendo que o valor que a gente tem na sociedade não deve ser atribuído por nós mesmos. Nós devemos deixar que as pessoas digam a nós o valor que temos para elas. Devemos guardar para nós mesmos em humildade diante de Deus aquilo que pensamos a respeito de nós. Mais do que recebermos a honra que as pessoas conferem a nós, em vez de exigirmos a honra, ou impormos contra ou sobre os outros a honra que acreditamos ter, devemos aguardar que Deus mesmo, a seu tempo, diga o valor que nós temos e nos dê a honra que nos é devida, se é que alguma honra nos é devida. Tiago, o apóstolo, vai dizer que devemos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que Ele, a seu tempo, nos exalte. Essa é uma grande lição de humildade. Salomão, nos seus provérbios, diz que devem ser outros os lábios que nos louvam. É muito triste, é muito chato a gente conviver com gente autorreferente, com gente que só sabe falar de si mesma, com gente que se exalta o tempo todo, com gente que se vangloria de suas conquistas, com gente que se vangloria de suas capacidades, com gente que se acha ao máximo. A gente, inclusive, usa essa expressão. Fulano de tal se acha. Ninguém gosta de conviver com quem se acha. Deixe o que os outros achem. E, principalmente, importe-se com aquilo que Deus pensa a respeito de você. Parece que isso é um conceito e é um caminho de humildade. A minha oração é que eu seja capaz, de, ciente do quanto eu me importo com a opinião dos outros, eu descansar mesmo e me preocupar e me ocupar é com a opinião de Deus a meu respeito, para que Ele, no tempo dEle, se for o caso, atribua a mim o valor que julgar que deve. Eu faço essa oração e convido você também a fazer a mesma oração. Eu faço essa oração e convido você também a fazer a mesma oração. E, novamente, a minha oração é que eu vou te ver. E, novamente, a minha ouação é que eu vou te ver. Obrigado.